Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, dando sequência às nossas aulas de Língua Portuguesa Instrumental, hoje nós vamos falar sobre coesão textual. Lembrando que o nosso material é baseado na parte escrita da professora Helena Férez, ok? Hoje nós vamos falar sobre coesão textual, relação entre coerência e coesão, coesão sequencial, conectivos, valores semânticos desses conectivos, frases de apoio e ganchos, coesão referencial, coesão nominal, ou seja, coesão, tratando da remissão, tratando da coesão referencial, de anáfora e catáfora, tá? Não vai estar nessa ordem exatamente, mas a gente vai tratar desses assuntos. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é coesão. Coesão. A coesão, o termo coesão vem do latim coesio, que significa adesão, tá? E adesão vem de adarei, que vem de arei, na verdade, tira esse prefixo ad, que vai significar grudar ou colar. Então, a gente aqui, já do termo etimológico, a gente já tem uma noção do que significaria coesão. Coesão é a ligação, uma conexão harmônica entre duas partes, tá? Usada na gramática para obter-se um texto compreensível e claro. Lembra lá na coerência que a gente viu que o texto são partes, partes semânticas que estão ligadas entre si? Então, isso é essa conexão, essa junção, esse conjunto harmônico, é justamente por causa da coesão, tá? É uma unidade lógica, coerência de um pensamento, de uma obra. A coesão ocorre na superfície do texto, ou seja, na sequência linear das frases, expressões e palavras que o formam. Então, a coesão acontece ali nessa sequência lógica, tá? Pode ocorrer por intermédio de conectivos ou pronomes. Isso a gente vai ver ao longo dessa aula. Relação entre coerência e coesão. É importante a gente fazer essa relação aqui. Para que um texto seja coeso, é necessário utilizar termos anafóricos e articuladores. A gente vai estudar sobre termos anafóricos e articuladores ao longo da nossa aula. Mas aqui tem um spoiler, mais ou menos assim que seria. Termos anafóricos são palavras usadas para evitar repetições no texto. Sempre possui um referente já falado anteriormente. Então, o anafórico vai trazer algo que já falou antes. Façam esse link aqui, eu acho legal, de anafórico com antes. Antes, anafórico. A gente faz esse link para a gente lembrar do termo. Termos articuladores são usados para ligar ideias. Visto que as ideias, em geral, estão interligadas. E os articuladores reforçam essa ligação através de um sentido. Esses articuladores vão trazer alguns sentidos de adição, conclusão, finalidade, causa, conformidade. E aí a gente precisa lembrar também quais são os conectivos que trazem essas ideias. Quando a gente estuda a parte de morfologia, tanto a morfologia quanto a sintaxe, na verdade. Mas quando a gente estuda morfologia, a gente aprende sobre conjunções. E aí a gente aprende que esses termos articuladores seriam conectivos, ok? Seriam síndagos. Seriam palavras que uniriam termos. Lá na sintaxe, a gente estuda como esses conectivos trazem sentido às frases ou fazem conexão entre orações, entre termos. Que aí nós teríamos orações coordenadas, as orações subordinadas. E cada tipo de oração teria um sentido justamente por causa da conjunção e do contexto em que está sendo falado ali, sendo tratado ali. As diferenças entre frase, oração e período. Isso aqui é importante porque nem toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração. A gente pode diferenciar principalmente porque frase é uma oração... Frase é qualquer enunciado. Frase é qualquer enunciado. Frase, eu posso falar parabéns, bom dia, boa tarde. Eu não tenho um verbo. Então, toda frase que tenha um sentido completo em si, que não tenha verbo, vai ser uma frase, tá? Ué, mas é só quando não tem verbo? Não. Ela pode ter verbo, lembra? A oração, ela é uma frase. Mas a frase nem sempre é uma oração. Pra uma frase ser uma oração, precisa ter um verbo. Então, o que diferencia inicialmente a frase da oração é ter ou não um verbo. Se a minha frase tem um verbo, ela é uma oração. Se a minha frase não tem um verbo ou uma locução verbal, ela não é uma oração, ela é apenas uma frase. Com um sentido completo, tá? E o período é a frase constituída de orações, de oração e orações, marcada por uma pontuação. Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó. Precisamos estudar para a prova porque não sabemos exatamente como ela virá. Ponto. Eu tenho um período aqui. Esse ponto vai marcar meu primeiro período aqui. Mas, graças a Deus, existe o canal Fernando Tremouço no YouTube para nos ajudar a gabaritar a prova. Outro período, tá? Outro período. Primeiro período, outro período, ok? E aqui eu tenho. Precisamos estudar para a prova. Eu tenho uma oração aqui. Porque não sabemos exatamente como ela virá. Aqui eu tenho outra oração introduzida por essa conjunção. Mas, graças a Deus, existe o canal Fernando Tremouço no YouTube para nos ajudar a gabaritar a prova. Aqui eu tenho uma oração e para nos ajudar é outra oração. Então, eu tenho quatro orações em dois períodos, ok? Isso precisa ficar claro. Essas frases, orações, elas podem ser de diversos tipos. As frases podem ser nominais, quando não tem verbo. Podem ser verbais, afirmativas ou declarativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Está aqui alguns exemplos, tá? Estão aqui alguns exemplos. Ok? Vamos lá. Texto e textualidade. O termo texto abrange textos orais ou escritos que tenham como extensão mínima dois signos linguísticos. Porém, um deles pode ser suprido pela situação, no caso de uma palavra como socorro. Quando você escuta socorro ou quando você lê na placa pare, você entende tudo o que está acontecendo. O pedido de socorro. O socorro, você sabe que alguém está precisando de ajuda. A placa pare, você sabe que você precisa parar ali, ok? Então, pode ser suprimido. Uma frase inteira pode ser suprimida por uma palavra. Não sendo determinada a sua extensão máxima. Ou seja, um texto não tem uma extensão máxima. A menos que, por exemplo, você precisa escrever um texto de 20 linhas. Então, você tem uma extensão limite ali para escrever. Porém, fora isso, não, ok? Não teria uma extensão máxima. Texto é qualquer sequência linguística coesiva e coerente. Olha como é que está aqui. Juntinho. Texto é qualquer sequência linguística coesiva e coerente. Textualidade é a condição necessária para que uma sequência linguística seja considerada um texto. Então, fatores que fazem do texto ser um texto, fatores que fazem do texto ser um texto, precisam estar ligados semanticamente. Senão, seria uma mão clara de palavras soltas. O que isso quer dizer? Que a textualidade está baseada nesses elementos linguísticos, nesses conectivos, nessas palavras que trazem anaforia, ou que trabalham com uma catáfora, ou que fazem uma relação, ou que buscam um termo, que relacionam. Então, isso, esse conjunto bem harmônico, é o que vai trazer a textualidade, ok? O entendimento do texto, a coesão do texto, ok? Dando sequência, opa, aqui. Tipos de coesão. Nós temos a coesão lexical, referencial e sequencial. Nós vamos passar por elas, ok? A lexical, ela é a mais tranquila, que ela é obtida por meio da reiteração e colocação. O que seria isso? A reiteração. Repetição do mesmo item lexical, ou por meio de sinônimos, hiperônimos ou nomes genéricos. A gente vai ver isso. E a colocação, que é o uso de termos que pertencem ao mesmo campo significativo. Isso acontece dentro da estrutura do texto. Eu trouxe aqui uma frase, né? Dois períodos aqui, na verdade. Tiago havia ficado chateado com Bruna porque ela não foi ao jantar que ele a havia convidado. Mas o rapaz não sabia que a garota estava passando mal. Olha aqui que interessante. Quando eu falo, Tiago havia ficado chateado com Bruna, e eu falo, porque ela não foi ao jantar que ele a havia convidado, a palavra ela faz referência a Bruna. A palavra ele, o pronome relativo, né? O pronome pessoal, perdão. O pronome pessoal, ele faz referência a Tiago. Esse A aqui vai fazer referência a Bruna, tá? Quando eu falo, o rapaz, o rapaz está fazendo referência a Tiago. Quando eu falo, a garota, eu estou fazendo referência a Bruna, ok? Então, eu tenho essa reinteração e essa colocação o tempo todo. Então, isso faz parte da coesão lexical, ok? Isso faz parte da coesão lexical. É para eu evitar repetir. Imagina se eu falasse, Tiago havia ficado chateado com Bruna porque Bruna não foi ao jantar que o Tiago havia convidado Bruna. Mas Tiago não sabia que Bruna estava passando... Olha como é que fica repetido, cansativo o texto. Então, isso aqui são artifícios que a gente utiliza para facilitar a leitura, tá? Coesão referencial. Bom, a coesão referencial, de acordo com o Koch, ocorre quando um componente na superfície do texto faz remissão a outro elemento nele presente ou que sejam inferíveis a partir do universo textual. A gente vai entender isso com bastante calma quando a gente for passando pelos próximos slides. É chamado também de coesão nominal, tá? A noção de elemento referencial pode ser representada por um nome, um sintagma, um fragmento ou uma oração. A relação de referência não se estabelece apenas entre a forma remissiva e o elemento de referência, mas entre os contextos que envolvem a ambos. O que isso quer dizer? Na frase anterior, isso pode ser utilizado também. Digamos que Tiago tenha algum apelido ou um cor de nome. Eu posso trocar o nome Tiago por esse apelido ou por esse cor de nome, mas aí eu estarei fazendo uma coesão referencial, ok? Apesar da coesão que eu fiz ali na frase anterior, também está o menino, o garoto, a menina, a garota, fazendo referência aos termos iniciais. A gente pode lembrar, por exemplo, quando a gente estuda a base da cultura ocidental, do uso das símbolos, quando eu falo pés velozes tratando de Aquiles, quando eu falo deusa da sabedoria tratando de Atenas, se eu não me engano, quando eu falo deus do trovão falando de Zeus, quando eu falo deus dos mares falando de Poseidon. Então, essas símbolos, eu posso fazer essas substituições nos textos. Da mesma forma, a gente tem uma figura de linguagem que é chamada de antonomasia. O que seria isso? São atelidos ou cor de nomes que a gente tem aqui no mundo inteiro. Por exemplo, eu botei aqui o Pelé. Pelé é o rei do futebol. A Xuxa era considerada a rainha dos baixinhos. O Elvis Presley era considerado o rei do rock. Michael Jackson era considerado o rei do pop. Deixa eu ver se consigo lembrar de mais algum. Não lembro mais de nenhum outro agora, sim. Mas são termos que você pode substituir. Por exemplo, Pelé nasceu no ano tal, 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 papapá, fez o milésimo gol, não sei quando. O rei do futebol é considerado uma figura importante. E quando eu falo rei do futebol, eu já estou referenciando o Pelé. Então, isso é uma coisa, um referencial. Eu posso também usar alguns apostos. Por exemplo, quando eu falo Machado de Assis, o autor de Dom Casmurro, e aí eu venho trazendo num texto e quando eu citar, o autor de Dom Casmurro, eu estou falando de Machado de Assis. Deixa eu ver se eu lembro algum outro aqui. Posso falar de Monteiro Lobato, o autor do sítio do Picapau Amarelo, apesar de ele não ter sido só o autor do sítio do Picapau Amarelo, mas aqui no Brasil ele é muito disseminado por essa obra. Posso falar de Monteiro Lobato, posso falar de artistas, posso falar de cantoras, enfim. Eu vou colocando aqui esses termos para fazer referenciação, para trazer referências e não ficar repetindo o nome da pessoa ou repetindo alguns outros termos. Então, quais são os mecanismos básicos de coesão? A gente vai usar referência, substituição, elipse e alguns articuladores. Esses articuladores seriam conjunções coordenativas ou subordinativas. referência. A referência fala que são elementos de referência, os itens da língua que não podem ser interpretados semanticamente por si mesmos, mas remetem a outros itens do discurso necessário à sua interpretação. Vamos lá. A referência pode ser pessoal, demonstrativa ou comparativa. Quando eu falo que ela é pessoal, eu vou usar pronomes pessoais e possessivos. Quando eu falo que ela é demonstrativa, eu vou utilizar advérbios de lugar ou pronomes demonstrativos, ou os dois. Eu posso fazer a referência comparativa, quando eu vou comparar por identificação ou similaridade. Vamos aqui a alguns exemplos. Eu comprei uma casa para minha mãe e ela ficou muito contente. Quando eu falo eu comprei uma casa para minha mãe, olha aqui, esse minha, ele só pode estar fazendo referência à primeira pessoa do singular, tá? Quando eu falo ela ficou muito contente, esse ela está fazendo referência a quem? A minha mãe, ok? Então, aqui foi uma referência meio que pessoal, ok? Então, eu usei pronomes possessivos e pronomes pessoais. Quando eu falo eu havia chegado ao local marcado, porém ninguém estava lá. Aqui é o local, fazendo uma referência, uma junta ativerbial, ok? De lugar, ao local marcado, né? E lá, lá, que tem essa, também seria um, demonstrando um lugar, ok? Ninguém estava lá. Lá onde? No lugar, no local marcado, ok? Ele se assustou e ficou treinando como um passarinho que cai do ninho. Então, aqui eu faço uma comparação, tá? Faço uma comparação. Como um passarinho que cai do ninho. Então, aqui eu estou fazendo uma comparação. E aqui é uma referência, tá? Estou fazendo uma referência. Quando eu falo como, eu faço a referência de similaridade, de comparação. Quando eu utilizo advérbios de lugar ou pronomes demonstrativos, eu estou fazendo uma referência demonstrativa. Quando eu utilizo pronomes pessoais e pronomes possessivos, eu estou fazendo uma referência pessoal, ok? Isso é importante a gente pontuar. Substituição. A substituição é a colocação de um item no lugar de outro elemento do texto, podendo substituir, inclusive, uma oração inteira. A gente não pode confundir a referência com a substituição, ok? Vamos lá. Bruno ganhou um apartamento novo. E eu também. Quando eu falo e eu também, eu substituí... Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Pela palavra também. Isso é substituição. Isso é substituição. Ah, mas, Fernando, aqui não poderia ser elipse também? Depende. Porque eu posso falar, Bruno ganhou um apartamento novo e eu ganhei também. Aí, eu tirei o termo um apartamento novo. Eu poderia falar, Bruno ganhou um apartamento novo e eu uma casa. E aí, eu estou usando o zeugma, que é um tipo de elipse do verbo. Eu ganhei uma casa. Ao invés de eu falar eu ganhei, eu tirei e suprimo o ganhar, o verbo ganhar, e deixo uma casa. Aqui, eu substituí toda essa estrutura. Ganhou um apartamento novo pela palavra também, ok? Bruno ganhou um apartamento novo e eu também. Também seria. E eu ganhei um apartamento novo. Eu também. Tudo bem? Elipse. Elipse é a omissão de um item ou uma oração ou um todo facilmente recuperado. Facilmente recuperado. O que acontece? Eu consigo recuperar a ideia. Vamos lá. Eu estava na festa ontem. E você? Eu também. Eu também estava na festa ontem. Então, aqui, mas eu também estava, na verdade. Aqui seria eu também estava. Porque aí, eu traria a ideia na festa. Na festa ontem. Eu também estava na festa ontem. Então, quando eu falo eu também estava... Coloque aqui. Estava. Quando eu coloco eu também estava, eu suprimi na festa. Porque está subentendido, ok? Se a gente lembrar da aula passada, quando a gente fala de conhecimento compartilhado, isso aqui tem muito a ver também. A gente já sabe da informação e a gente não precisa trazer a informação completa para quem está conversando com a gente, para quem está lendo o nosso texto. Então, eu poderia falar, eu estava na festa... Eu estava também, ok? Você estava na festa ontem? Eu estava também. Ponto. Pelo contexto, fica entendido que eu estava também faz parte... A pessoa estava no mesmo local. Tudo bem? Aqui, a gente pode também pensar no zeugman. Quando a gente suprimiu o verbo. Eu expliquei isso no slide anterior, tá? Quando eu falo eu também, eu estou suprimindo tanto o verbo quanto a expressão. E aí, seria uma substituição, tá? Aqui foi até um pequeno detalhe aqui que deixei passar. Eu também estava. Quando eu retiro o verbo, eu tenho um nome específico que é zeugman, tá? É uma figura de linguagem. Conjunções coordenativas. Isso aqui é muito interessante porque conjunções, elas trazem ideias de conectar, de estar junto, de conectar palavras. E elas vão trazer sentidos às frases. Isso é muito importante. Então, eu tenho cinco tipos de conjunções coordenativas. As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. As aditivas. E, nem, não só, mas também, bem como, como também, tá? Adversativa. Porém, mas, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, contudo. Alternativa. Ou, ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Conclusiva. Assim, logo, pois, depois do verbo. Portanto, por isso, por consequente, deste modo. E a explicativa. Que, por quê, pois, antes do verbo, porquanto. A aditiva, ela traz uma ideia de soma, uma ideia de adição. Por exemplo, ele fala português e inglês. Ele não só fala português, como também fala inglês. Eu estou adicionando, ok? E por que que ela é coordenada? Prestem atenção. E aqui a gente vai buscar a ideia da sintaxe, de uma oração coordenada, tá? Que essa oração, essa oração aqui, não depende dessa frase. Quer dizer, ele fala português e fala inglês. Eu posso falar, ele fala português e todo mundo me entende. E eu posso dizer, ele fala inglês e todo mundo me entende. Então, para eu unir essas duas sentenças, eu coloco uma conjunção aditiva aqui, tá? Ele fala português e inglês. Ele não só trabalha como professor, mas também como tradutor. Então, aqui, ó. É professor e é tradutor. Eu uno com uma conjunção aditiva. E uma oração não depende da outra. Por isso, é coordenada. Quando a gente fala de termos coordenados, quer dizer que uma sentença não depende da outra, tá? Não depende da outra. Você consegue entender o sentido completo delas duas se elas estiverem separadas. Mas a gente traz a opção de colocar juntas. Então, a gente utiliza esse conectivo, a conjunção. As adversativas vão trazer uma ideia de oposição. Por exemplo, foi ao shopping, mas não comprou nada. Quer dizer, ele foi ao shopping. Poderia ter comprado alguma coisa? Poderia, mas comprou. Não, não quis comprar, voltou pra casa. Foi ao shopping, mas não comprou nada. Se eu falar pra vocês, ele foi ao shopping. Vocês entendem? Sim. Se eu falar, ele não comprou nada. Tudo bem, vocês entendem também que ele foi a algum lugar e não comprou nada. Então, as duas orações, elas existem sozinhas. Mas, quando eu coloco juntas, eu utilizo essa conjunção para formar uma oração coordenada, tá? Orações coordenadas. Eu tenho uma oração coordenada sindética e uma oração coordenada assindética, uma oração coordenada assindética, que é sem conjunção, foi ao shopping. E eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa, mas não comprou nada, tá bom? Lembra sempre de pontuar aqui, de marcar a frase, a oração, na conjunção. Onde você observar a conjunção, você marca que ali você tem a separação das orações, tá? Analisando a oração, você corta na conjunção, você marca na conjunção. Parafraseando aqui o professor Pablo Jamil, você marca na conjunção, tudo bem? A alternativa vai trazer o quê? Uma alternância. Quer você estude, quer não, a prova será realizada. Quer você esteja pronto, quer não, você precisará fazer a atividade. Ora ela ria, ora ela chorava. Está trazendo essa alternância. A conclusiva traz uma conclusão. A gente utiliza essas conjunções principalmente para introduzir a nossa conclusão numa redação, numa tese, numa dissertação, tá? Nós estudamos muito logo, portanto, assim iremos gabaritar a prova. Percebam que a gente pode intercambiar as conjunções. Cuidado na hora de fazer essa mudança, por causa do verbo. Dependendo de como você utilizar, o seu verbo pode ter que mudar ali o modo, tá? E a explicativa vem com uma noção para explicar alguma coisa. Ele foi bem na prova porque, pois, assistiu a todos os vídeos do canal do Fernando Tremorso. No caso, aqui, que a gente está falando com vocês. Conduções coordenativas. Agora, vamos falar de condições subordinativas. Ao contrário das coordenadas, as orações subordinadas, elas têm uma noção de dependência, tá? Uma noção de dependência. Sempre que eu falo com os meus alunos é, pensa, a coordenada é quando você namora, quando você é casado. Você tem a pessoa, você não depende da pessoa. Você consegue viver sozinho, mas o que une vocês dois é a decisão de estarem juntos. E essa decisão seria a conjunção coordenada, coordenativa. Já na subordinação, você tem que pensar na relação chefe-funcionário. Você só existe porque o seu chefe te contratou. Então, você é subordinado desse chefe. Então, há uma relação hierárquica. Há um principal e um subordinado, ok? A gente tem que pensar nessa ideia também. E as conjunções subordinativas também trarão funções ou sentidos à frase. Nós temos a conjunção condicional, que vai trazer uma condição. São elas. Caso, ser... Cuidado! Você não vai falar se caso eu estiver triste. Não, porque se caso eu deixo de estar solteiro, tá? É caso ou ser. Uma coisa ou outra. Tudo bem? Cuidado na hora de falar. Caso, ser, contanto que, desde que. O desde que é importante a gente prestar atenção. Na aula passada, a gente falou sobre verbos modais. E a gente usou o pode, pode e o deve. Esse desde que aqui, a gente tem que se ligar no contexto. Lembra que tudo está relacionado ao contexto? Que o texto, ele serve para o contexto? E o contexto vai trazer a ideia do texto também? Então, do que está escrito no texto? Justamente aqui, é legal a gente pontuar. Porque o desde que eu posso usar como condicional, como causal, como temporal. Como temporal, e tem um outro aqui, se eu não me engano. Tá. Pelo menos, eu lembro desses três. Condicional, causal e temporal. E o que vai depender é justamente o contexto. Então, se eu falar assim, ó. Desde que você estude, você irá bem na prova, tá? Então, é uma condição para você ir bem na prova, é você estudar. Agora, se eu falar, é... Desde que você chegou, eu fiquei preocupado. Então, desde que você chegou, eu fiquei preocupado. Está trazendo... Esse desde que está trazendo uma ideia de tempo, tá? Está trazendo uma ideia de tempo. Deixa eu ver se eu consigo pensar em algo aqui como causa. Não consigo lembrar nenhuma frase com causa, mas a gente consegue utilizar ele como causa também, tá? Então, a gente precisa observar justamente o qual é o contexto que está inserido, porque uma conjunção, ela pode mudar o sentido dependendo do contexto em que ela é empregada, tudo bem? Então, causal. Porque, como, que, uma vez que, já que, visto que, desde que. A frase, já que você está estudando, será bem sucedido. Tá? Comparativa. Vai trazer o quê? Uma comparação. A condicional traz uma condição. A causal. Uma causa. A comparativa vai fazer uma comparação. Como, tal qual, que, qual, mais do que, menos do que. Esse do está em parênteses, porque você pode colocar ou não colocar. Assim como, quanto, tanto, quanto. Então, ó. Ele sabe tanto o conteúdo quanto eu. Ele sabe tanto quanto eu. Eu posso intercalar, ok? Eu posso intercalar ou eu posso botar direto. Tudo bem? Não há problema. Concessiva. A concessiva, ela traz uma quebra de expectativa. Poderia ter acontecido alguma coisa, só que acontece uma outra coisa que ninguém esperava e que daria um resultado. Vamos pensar aqui. Embora tivesse chovido, o chão estava seco. Qual é a ideia? Se está chovendo lá fora, teoricamente o chão vai ficar molhado. Então, embora tivesse chovido, o chão estava seco. É uma quebra de expectativa. Por exemplo, embora, mesmo que eu esteja cansado, continuarei estudando. Mesmo que eu esteja cansado, continuarei estudando. Então, assim, se eu estou muito cansado, teoricamente eu vou o quê? Deitar, vou dormir, vou descansar. Só que aqui eu falo, mesmo que eu esteja cansado, continuarei estudando. Então, eu vou continuar estudando ainda que eu esteja cansado. Então, eu entro com essa conjunção concessiva. Conformativa. A gente utiliza muito isso nos textos, principalmente quando a gente está usando o material de outra pessoa. Conforme o autor tal, segundo o autor tal, de acordo com o professor, consoante as ideias de... Consecutiva. Que, depois de tal, tanto, tão e tamanho. Aqui a gente vai entender. De modo que, de forma que, de sorte que. Olha só. Ele estudou tanto que... Gabaritou a prova. Ele estudou de modo que gabaritou a prova. Aqui é uma consecutiva. Ou seja, a consequência... Por exemplo, quando você vai estudar tanto para essa prova, que irá gabaritar a prova. E olha que eu tenho algo intercalando o tanto e o quê. Eu tenho algo intercalando. A gente tem que observar isso também. Final. Porque, para que, a fim de, com o intuito de... Trazendo uma ideia de finalidade. A conjunção integrante, Q e C, ainda disse... Perdão. Ana disse que sabia de tudo. Esse Q aqui, lembra? Corta na conjunção. Quando eu falo, Ana disse que sabia de tudo. Esse Q sabia de tudo vai trazer para a gente uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembra que isso aqui, que esse Q e esse C, trazem para a gente uma conjunção subordinativa integrante. Traz para a gente uma oração subordinada, substantiva. E aí ela pode ser subjetiva, objetiva direta, completiva nominal, enfim. A gente tem que... Isso aqui é já lá na sintaxe. Mas eu gosto de pontuar, porque é uma matéria que eu gosto muito. Proporcional. A proporção de... A medida que... Ao passo que... A medida que você se esforça, você adquire conhecimento. Temporal vai trazer a ideia de tempo. Quando... Mal chegou e ele saiu. Ao chegar, ela foi embora. Então, traz essa noção de tempo. Dando sequência. Referenciação. A referenciação eu vou falar da anáfora e da catáfora. A anáfora retoma algo que já foi mencionado e a catáfora vai antecipar algo que será dito. Então, por exemplo, João, Pedro, Tiago e Felipe estudavam com o professor Fernando. Os alunos se preparavam para a prova de língua portuguesa instrumental. Os alunos retomam João, Pedro, Tiago e Felipe. A prova de português instrumental, ela antecipa algo que não foi dito. Então, ela traz uma ideia do que será falado mais à frente. Que, no caso, é a prova de português instrumental. A anáfora e catáfora é bem tranquilo, bem fácil. Coesão sequencial. A coesão sequencial, ela tem três fases, digamos assim, né? A frástica, a interfrástica e o interparágrafo. Lembra que eu falei das regras? Lá na aula passada sobre coerência, a gente falava sobre interfrástica, ok? Então, a frástica é dentro de um período, a interfrástica entre dois ou mais períodos e o interparágrafo entre os parágrafos. Muito fácil, tá? Coesão sequencial trata sobre os procedimentos linguísticos, pelos quais se estabelecem diversos tipos de relação semântica e ou pragmáticas à medida que faz o texto progredir. Diz respeito às relações estabelecidas entre as partes de um texto. Ou seja, coesão sequencial vai trazer as relações entre partes de um texto. Entre um período, no mesmo período, entre dois períodos, entre um parágrafo e outro, ok? Na coesão frástica, nota-se o encadeamento de ideias e manutenção temática a partir de orações articuladas, numa relação coordenativa ou subordinativa. E aí a gente tem que utilizar o que a gente aprendeu sobre orações coordenadas e subordinadas, de conjunções coordenadas e subordinadas, para saber qual é o sentido que está trazendo ali. Qual é a ideia? Ah, é uma concessão? Ah, é uma adição? É uma conclusão? Isso vai estar dentro de um período, tudo bem? Na coesão interfrástica, nota-se uma concatenação sintática e semântica contribuindo para o desenvolvimento do tópico frasal do parágrafo, conectando exemplos, dando estatísticas, citações, dentre outros tipos de argumentos utilizados num texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Entre dois ou mais períodos, eu vou utilizar alguns tópicos frasais. Eu vou, na verdade, desenvolver esse tópico frasal, que seria o tema principal ali. Então, eu vou trazer dados estatísticos, vou trazer números, posso utilizar referências de outras pessoas, porque a gente sempre fala de acordo com o fulano de tal, de acordo com o IBGE, a taxa de natalidade aumentou, de acordo com os estudos da ONS, se a taxa de mortalidade no Brasil devido ao coronavírus, assim, assim, assim. Você está referenciando, você está trazendo dados estatísticos, informações, argumentos, isso dentro dos seus períodos. A coesão do interparágrafo é a função de deixar o parágrafo dos textos amarrados. Ou seja, lembra, um parágrafo termina para começar o outro. O outro, geralmente, vai ampliar o que foi dito antes ou contrapor o que foi dito antes. Mas, mesmo esse contraponto, por exemplo, quando você faz uma redação que você vai falar de pontos positivos e pontos negativos. Então, um parágrafo vai trazer um contraponto de alguma outra coisa dentro do seu texto. Só que todo o seu texto tem que ser uma progressão. Ele não pode se contradizer. O contraponto de um argumento não é contradizer aquele argumento. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Os processos de sequencialização demonstram diversos tipos de interdependência semântica das frases que ocorrem na superfície textual. Ou seja, todo o seu texto tem que ser harmônico. Se você está falando sobre bananas, você não vai terminar o seu texto falando sobre abacaxi. Você vai falar sobre bananas. E aí você utiliza o que você quiser. A produção, a forma de plantio, a comercialização, a exportação. Mas você vai falar de banana. Você não vai mudar o tópico. Você vai falar as vantagens de se produzir banana. As vantagens de se produzir banana. Vai trazer um contraponto sem contradizer o que você está falando. Você trazer uma coisa que não tem nada a ver sem nexo, sem coesão semântica nenhuma ali. Tá? Ok? Operadores sequenciais, ou seja, conectivos. Aqui ficou pequeno, mas é só para a gente ter uma noção. Eu posso trazer ideias de relevância ou prioridade. Em primeiro lugar, primeiramente, acima de tudo. Posso trazer uma ideia de tempo. E a gente já viu tanto as conjunções quanto advérbios de tempo. Frequentemente, anteriormente, posteriormente. A gente utiliza, ok? Enfim, imediatamente. A princípio. Semelhança, comparação e conformidade. Então, a gente vai utilizar advérbios, conjunções. Aqui, é da mesma forma. Como? Conforme. Segundo. Sou do mesmo ponto de vista, ok? Adição e continuidade. Vamos utilizar o quê? As conjunções, tudo bem? Dúvida. A gente vai utilizar advérbios. Mas eu falei isso também na aula passada da utilização de advérbios. Provavelmente, talvez, de repente. Está levando que de repente é separado, ok? Certeza e ênfase. Certo, de certo, certamente, de fato. Indubitavelmente. Não gosto muito dessa palavra, não. Muito rebuscada. Sem dúvida. Inegavelmente. Surpresa e imprevisto. Inesperadamente. Inapropriadamente. Trazer ilustração, esclarecimento. Quer dizer. Isto é. Ou seja. Então, a gente utiliza muito isso. Ou melhor. Propósito. Intenção e finalidade. Vamos utilizar conjunções, advérbios. Com intuito de. Com a finalidade de. Propositadamente. De propósito. Vai falar de lugar, de distância. É só fazer resumo, recapitulação, conclusão. Em suma, em síntese. Portanto, assim, logo, dessa maneira, nesse sentido. Vou trazer causa, vou trazer consequência, vou trazer contraste. Tudo isso a gente já viu nas nossas aulas. Tanto aqui na aula de hoje, quanto na aula passada, quando a gente falou de advérbios. Tem uma aula de advérbios aqui no canal também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre advérbios, tem aqui no canal, na parte de morfologia. Frases de apoio. O que são essas frases de apoio? Elas ajudam a organizar os parágrafos sem deixar o texto mecanizado, tá? São compreendidas pela observação do tipo de conexão interparágrafo, tá bom? Ela faz para fazer aquela conexão, para ajudar a conectar o parágrafo de baixo com o parágrafo de cima, ampliar aquele sentido, dar aquela introdução, ok? Trazem o juízo de valor implícito, tudo bem? Ao mesmo tempo que servem como conectivo. Podem se chamar de modalizadores, ou seja, vão sugerir alguma intenção. Então, lembra dos modalizadores que a gente estudou na aula passada? Então, aqui a gente começa a ver como utilizar. Então, é válido analisar também, é essencial considerar, é importante observar. A gente está falando, por exemplo, do coronavírus. É importante considerar a atual situação do Brasil de frente ao coronavírus. Parece possível ressaltar que houve uma falha na comunicação entre governantes, houve uma falha, lá, lá, lá. Torna-se necessário também discutir a entrada ou saída de pessoas do país. Então, eu estou conectando frases sem deixar desconexas, ok? Aqui também foi uma coisa mais mal elaborada na minha cabeça, mas a gente consegue, na hora de montar... Tem que lembrar, vamos lá, tem que lembrar do planejamento do texto, tá? Então, a gente vai fazer primeiro qual é o tópico que eu quero falar, vai fazer o brainstorming, vai trazer o que eu quero dizer, vai cortar o que não vai ser dito, vai fazer o recorte, vai pontuar, vai estruturar e hierarquizar, vai começar a montar o esqueleto. E aí, quando você monta o esqueleto, é que você começa a introduzir esses conectivos, essas frases de apoio, ok? E também os ganchos. Por exemplo, quando eu falo de gancho, a gente tem que lembrar tanto da anáfora quanto da catáfora também. Porque o gancho, ele vai trazer, ele vai ligar os parágrafos, mas vai usar os conectivos, mas vai estabelecer uma ligação um pouco mais forte, tá? Então, eu posso fazer referenciação anafórica, de tipo, eu já falei sobre isso e vou trazer uma informação nova, mas eu vou buscar a ideia e vou trazer uma outra informação. Ou eu vou antecipar... Já vou deixar aqui um gancho para vocês antecipando a próxima aula. Por exemplo, quando eu estou falando com vocês sobre textos dissertativos, eu vou deixar aqui um gancho que é para a próxima aula sobre tipos e gêneros textuais. O que será um tipo textual? O que será um gênero textual? Então, eu preciso garantir aqui nesse ponto, quando eu estou introduzindo esse gancho, seja um gancho que vai me trazer a ideia passada ou que vai me trazer uma ideia presente, que você entenda, que haja uma conexão semântica, que haja uma coerência textual para manter a minha coesão. Bom, hora do nosso café, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, curtido, entendido. Qualquer coisa, deixe aí no comentário. Por favor, gente, se inscreve no canal, deixe o like, compartilhe com quem estiver precisando. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!